Olá, tudo bem? Hoje eu vou te contar sobre 5 filmes que marcaram a história da minha vida. Vem comigo! Eu gosto bastante de cinema e já vi um monte de filmes e tem um tantão de preferidos. Mas hoje eu vou falar sobre 5 deles para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Mas se você gostar desse tipo de vídeo, eu posso voltar aqui para falar mais sobre meus filmes preferidos quem sabe em cada categoria e tal. Um dos primeiros filmes que eu me lembro de ter amado e ter assistido 1 milhão de vezes foi Goonies! Eu aposto que você já ouviu falar de Goonies ainda mais depois dessa onda de Stranger Things no Netflix. Mas eu vou ler aqui para você a sinopse oficial do filme caso você não saiba do que eu estou falando. Com os prédios de seu bairro estando prestes a serem demolidos e que forçará a mudança de todos os residentes do local, um grupo de garotos resolve organizar uma cerimônia de despedida do lugar onde eles moram. É nesse momento então que os Goonies descobrem um legítimo mapa do tesouro capaz de torná-los ricos e evitar a destruição de suas casas. Então como você pode imaginar aí pela sinopse é um filme de aventura com crianças e meu Deus do céu como eu adorava Goonies! Eu assisti várias vezes e eu ficava imaginando assim como seria legal ter um grupo de amigos indo atrás de um tesouro escondido, se enfiando em cavernas, indo para lugares muito perigosos, achando um navio abandonado. Gente, vocês não têm noção, eu lembro que eu e a minha galerinha lá do prédio que a gente morava, a gente era apaixonada por esse filme. E até a gente descobriu lá no prédio onde eu morava, isso ninguém sabe, nenhum adulto sabe. Mas a gente descobriu lá no prédio um sótão que tinha que entrar por uma porta lá, uma coisa meio escondida, e daí a gente entrava nesse sótão lá escondido para a gente ir pela nossa Toca Guni, viver as nossas aventuras. E na verdade era tipo um sótão cheio de material de construção, as coisas que meio que sobraram ali da obra. Então eu lembro que tinha uns ferros, assim, tudo meio exposto e era um lugar, para dizer bem, na verdade, bem do perigoso. E a gente tinha um mundo de pirralho de 10 anos, se enfiava lá nesse lugar, no prédio. Meu Deus do céu, eu não sei como que alguém não se machucou. Mas a gente se sentia, uau, muito de uma aventura, vamos aqui na nossa Toca Guni, no meio de um monte de tijolo. Mas, gente, eu gostava demais, demais desse filme. E como eu comentei no começo, na Netflix tem a série Stranger Things, que eles foram muito espertinhos de fazer uma série bem no estilo de Gunis, para o pessoal que assistia Gunis quando era criança, entendeu? Então eles pegaram essa galera saudosista aí e fizeram uma história muito parecida aí. Então se você gostou de Stranger Things, com certeza você vai gostar de Gunis. Ah, agora imagine a criança que adorava Gunis assistindo, curtindo a vida doidada. Gente do céu, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos e eu vi aquele filme do Ferris matando aula e enganando todos os professores. E eu pensava, ah, que massa! Eu ficava arquitetando planos dentro da minha cabeça de como eu ia fazer para enganar os professores. E o que eu ia fazer durante aquele dia para que ele fosse muito massa. Ou em quais eram os lugares que eu iria. Só que o meu plano nunca dava certo, porque eu era uma criança e eu não podia ir em lugar nenhum sem um adulto. Então eu só ficava imaginando e arquitetando os planos. Mas também foi um filme que eu vi muitas vezes e eu achava sensacional. Tipo, eu que era super certinha, sempre fui uma ótima aluna. Ficava pensando, ah, mata aula! Nem, tipo, me imaginava que isso seria possível. Então era para mim, era uma coisa assim, meu Deus! Ele engana todo mundo, engana os pais, irmãos. O diretor da escola é sensacional. É um filme muito, muito, muito bom. A sinopse oficial é a seguinte. No último semestre do curso do colégio, Ferris Buller sente um incontrolável desejo de matar a aula. E planeja um grande programa na cidade com sua namorada e seu melhor amigo e uma Ferrari. Só que para poder realizar seu desejo, ele precisa escapar do diretor do colégio e da sua irmã. Sério, curtindo a vida doidada é um clássico! Um clássico! Se você não assistiu ainda, para esse vídeo agora! Para esse vídeo nesse minuto e vai assistir agora! Não me diz! Não me diz! Não me diz que você nunca assistiu o Curtindo a Vida do Oriol, que meu coração me dá... Para! Meu coração, para um minutinho! Será o filme mais legal de todos os tempos. Junto com o Gunis. Esqueça Meninas Malvadas. O filme que eu assistia quando eu estava ali saindo do ensino médio é Jovens Bruxas. Ah, olha só! Que gótica essa jovem Sabrina! Eu adorava o filme primeiro porque tinha muita magia. Imagine trocar a cor dos olhos, trocar a cor dos cabelos, se livrar de cicatrizes assim no Pássio de Mágica. Eu ficava pensando, nossa, imagina! Se eu pudesse fazer isso, minha vida é real! E eu também gostava da história porque é aquela história de colégio americano, mas que as meninas ali que sofriam bullying lá das populares acabam meio que tendo a sua revancha ali. E eu achava muito legal essas meninas poderem ter ali um momento de revancha para aquelas meninas que eram malvadas com elas. E ficava imaginando, sabe? Aquela cena, assim, andando em câmera lenta, assim, tipo, mandando um beijinho, assim, para a galera, assim, achando muito poderosa. Eu queria muito gravar uma cena daquelas com as minhas amigos, assim. Ainda tenho vontade de fazer isso, gravar aquela cena em câmera lenta, os cabelos esvoaçando, tipo assim, Ah, dane-se em todos vocês! Estou aqui, poderosa, bruxa, cheia de magia, faço o que eu quiser! Uma menina se muda para Los Angeles e conhece três alunos no colégio onde ela estuda que se dedicam ao ocultismo e à magia, tanto que é que elas tinham fama de bruxas dentro da escola. Quando as quatro fazem amizade e começam a praticar magia juntas, desencadeiam um poder que foge do controle, gerando trágicas consequências. Tapa o ouvido aí que você não viu o filme ainda, eu vou te dar um spoiler. O filme dá essa uma liçãozinha, assim, ai, é melhor não lidar com magia negra. O outro filme que eu adorava e continuo amando muito é o Fabuloso Destino de Amelie Polan, que é muito gracinha. A história é fofa, daquelas que deixam a gente feliz, sabe? Uma história com boas ações da Amelie tentando ajudar as pessoas. E além da história ser muito gracinha e muito fofa, eu gosto também muito da fotografia do filme, que pra mim parece uma obra de arte, assim, pra mim parece que cada frame é uma pintura, é muito bem feita, é muito bem pensado. Tem umas cenas muito lindas com cores fortes, assim, por exemplo, o quarto inteiro vermelho com um abajur azul, ou tudo meio bem amarelado, ou tudo vermelho e verde. Eu adoro, eu acho muito bonito, além de gostar também muito da edição do filme, que é diferente, é diferente de tudo que a gente tá acostumado a ver. Como, por exemplo, tem uma hora lá que a Amelie fica triste, que ela recebe uma notícia em que ela fica triste e ela se desfaz em água, literalmente, assim, a pessoa dela vira água, assim, se derramando pelo chão. E é bem que a gente sente, assim, então, por isso eu gosto tanto de Amelie Polem, que eu acho que é um filme que deixa a gente feliz e também essa experiência visual muito linda. Eu lembro que quando eu assisti Amelie, eu já tava na faculdade, então eu já me entendia por gente, eu já tava fazendo design na faculdade, então eu me sentia muito descolada por assistir um filme francês. Ai, eu gosto muito da fotografia, né? Muito se achando a jovem Sabrina, né? Após deixar a vida do subúrbio que levava com a família, a inocente Amelie muda-se para o bairro parisiense de Montmartre. Certo dia, ela encontra uma caixa escondida no seu banheiro e pensando que essa caixinha pertencia ao antigo morador, ela decide procurar para ele para entregar esse pequeno tesouro para a pessoa. Ao ver que o dono da caixinha chora de alegria, a Amelie resolve usar esses pequenos atos de bondade para as pessoas para mudar um pouco a vida delas. E por último, um filme que eu vi bem recentemente, até no começo desse ano, é O Capitão Fantástico, que o nome aí dá uma confusão, né? Que a gente fica pensando, ah, filme de X-Men, mas não é, não tem nada a ver. Esse filme, ele me marcou muito, porque eu tenho uma cabeça toda certinha, eu sou toda cartesiana, eu sou aquelas assim, o que é certo, é certo, vamos fazer tudo dentro desse quadradinho aqui. E vendo esse filme, eu levei um tapa no meio da minha cara, porque fez eu me colocar na posição de outra pessoa, de uma pessoa completamente diferente de mim, que tem, não valores, mas ideias diferentes de mim, e eu vi que ela não está errada, e que eu não estou certa, e nem que ele está certo, eu estou errado. Então, isso fez eu parar para pensar muito, de me colocar na posição de outra pessoa, e ver as coisas sobre uma outra ótica. E para mim foi essencial, foi um filme que me marcou muito, muito, muito mesmo. diferente desses anteriores, que me marcaram pelo aumento da diversão e tal, e esse me marcou como pessoa mesmo. Me fez ver as coisas de uma forma diferente. Eu, se você já viu o filme, eu sou tipo a irmã dele, que é ali toda certinha, que tem aquela coisa toda quadradinha, e as coisas não são bem assim, não são em 8 nem em 80. Eu não vou ficar falando muito aqui, porque como esse filme é meio recente, eu acho que um monte de gente não viu ainda, então eu não vou ficar dando spoilers aqui, mas se você não viu ainda, veja. Esse filme, para mim, eu preciso ver ele mais vezes, porque gostei demais mesmo. E como eu fiz com os outros filmes, a sinopse oficial é O Bem. Ele tem seis filhos, com quem ele vive longe da civilização, no meio da floresta, numa rígida rotina de aventuras. As crianças lutam, escalam, leem obras clássicas, debatem, caçam e praticam duros exercícios, tendo a autossuficiência sempre como palavra de ordem. Certo dia, um triste acontecimento leva a família a deixar o isolamento, e o reencontro com parentes distantes, traz à tona velhos conflitos. Bom sábado para você, se divirta bastante, e não esquece de deixar um joinha aqui no canal, e também se inscrever por aqui. Beijo e até mais! E aí E aí E aí Tchau.